Alô, mundo! Alô, galera! Superbike Brasil na tela pra você agora, com os principais pilotos do Brasil, as motos mais rápidas, porque chegou a vez da categoria Superbike Pro, Domi na Curitiba. Temos aí o grid já formado, pista, aquela esquema, né? Meio mussarela, meio calabresa, meio molhado, meio seco. Porém, temos uma novidade, a Pirelli trouxe os pneus intermediários, ou seja, teremos pilotos andando com pneu de chuva, teremos pilotos andando com pneu intermediário. Fica esse questionamento aí, a gente vê um pneu de piso molhado na moto do Pedro Sampaio, líder do campeonato, largando na pole position. Fica a expectativa do que virá, né? Mais um pneu de piso molhado na moto do Danilo Lewis. Ou seja, todo mundo esperando pra ver o que pode acontecer, os três primeiros aí apostando em pneu de chuva. E pra falar um pouquinho sobre isso e sobre tudo que vai rolar nessa prova, quero mais uma vez saudar o meu companheiro de transmissão, Edson Luiz, o Mamute. Mamute que venceu a corrida hoje na categoria Master. Fala, Mamute! Fala, Alê, muito obrigado aí novamente pelo convite, é sempre muito bom estar ao seu lado pra narrar, ajudá-lo na narração, nos comentários aqui, né? Dessa prova que é a principal aí de emoção, a gente tem os pilotos da Pro aí, o Danilo voltando a competir numa duas temporadas lá nos Estados Unidos, Pedro Sampaio mostrando muita habilidade, todos os pilotos, né? Gui, cara, é um grid muito legal. Mas com relação aos pneus, eu fui indagado anteriormente com qual pneu que eu arriscaria. Eu acho que eu tentaria estrear com o pneu intermediário, mas ninguém testou isso agora pelo que eu percebi nas imagens, Alê. E alguns pilotos da categoria Evo acabaram não alinhando nesse grid, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive o André Veríssimo na volta de saída pra pista acabou caindo, né? Temos aí 3.695 metros com 12 curvas sentido horário no Autódromo Internacional de Curitiba, em Penhais. Teremos o grid de largada passando na tela pra galera. Na sequência, ó, dois pilotos no chão na volta de aquecimento, hein? Pedro Sampaio, Moto 28, larga em primeiro. Danilo Lewis, moto número 17 em segundo. Léo Tamburro, moto 53, o terceiro. Joel Sumitico, moto 747, o quarto. Mauriti Junior, 832, o quinto. Julio Fortunato, 56, o sexto. André Veríssimo, largaria em sétimo com a moto de número 9. Juliano Ferranti, com a 33, em oitavo. Gilberto Gadones, com a 71, em nono. Mano Martins, 89, em décimo. Marcelo Skaff, 177, em décimo. Primeiro, Caetano Melo, décimo segundo, com a moto 511. Felipe Gormelato, 186, décimo terceiro. Fernando Minúsculi, com a moto 25, décimo quarto. Rafael Rizada, moto 8, décimo quinto. Tiago Binkowski, 251, décimo sexto. E Guilherme Brito, moto 44, décima sétima posição. Só que você viu na tela, não temos todas as motos alinhadas. Você vê a moto 89 do Mano Martins retornando. Ele foi um dos que caiu nessa volta de aquecimento. Você vê o Léo Tamburro passando na imagem. Ou seja, começa de um jeito problema, né? Condições muito adversas, né? Pelo que a gente percebeu, a pista está muito lisa mesmo. Me parece que o Mano Martins está sem viseira no capacete, assim, não tem condições de ele largar. Vamos ver se ele vai recolher para o boxe. Provavelmente sim, né? Mas a gente tem pilotos aí muito experientes com esse tipo de piso. Mas a gente espera aí que todos façam uma corrida sem riscos, uma corrida, um show para nós acompanharmos. Vamos ver o que vai acontecer aí. Aproveitando, né? Mandando um abraço para o Lee Kaufman, que me mandou uma mensagem agora há pouco de que vai acompanhar ele, que esteve com o Danilo Lewis durante essa temporada do Danilo Lewis lá nos Estados Unidos. Passa a bandeira verde, vamos para a largada. Hora de velocidade e hora de emoção. Os pilotos acelerando, vamos para a largada. Sobe o ronco dos motores, apagou a luz vermelha. Largou, é hora de acelerar. Larga bem Danilo Lewis, como sempre, anda bem na chuva. Já venceu corrida aqui em Curitiba. Léo Tamburro está por fora. Na frente vem Danilo Lewis. Léo por fora. Maurício Júnior está por ali. Todo mundo preocupado, todo mundo pisando em sabonete. Você vê a moto do Marcelo Skaff. Você vê a moto 251 do Tiago Binkowski. Das motos, das 17 motos, nós tivemos 10 motos alinhadas. Aí você vê o Pedro Sampaio. Dificuldade nesse início de prova para o Pedro. Está sentindo a pista o Pedrinho, piloto do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o Danilo Lewis retornando ao Superbike Brasil. Esse não quer saber. Gosta de andar na chuva, que é uma barbaridade. É fácil falar que gosta de andar na chuva, né? Estando aqui no cobertinho, estando com a vida mansa, né? É, Léo. Eu estava vendo, inclusive, até a entrevista do Lewis, né? Depois da Super Poli. Ele falou que ele preferia que hoje fosse seco. Porque ele demorou muito tempo para fazer o ajuste da moto para o piso seco. E aí ele disse que é todo um trabalho aí que é desperdiçado quando muda de condição, né? Outro piloto que anda muito bem é o Skaff. Já vem chegando ali no Pedro Sampaio. O Skaff também tem uma experiência em andar esse tipo de piso. Vamos ver o que vai acontecer nessas voltas seguintes aí. Ele já chegou, hein? Já vem para cima do Pedro Sampaio e Marcelo Skaff. Já vem para tentar a ultrapassagem. Já coloca de lado. E com essa condição, quanto menos pisar na zebra, quanto menos passar por cima da faixa melhor. Olha o Danilo como abriu. 2.5. Leotambuco é segundo. Pedro Sampaio tendo um trabalho danado com Marcelo Skaff é terceiro. Skaff é quarto. Maurício Júnior o quinto. Sexta posição para o Gilberto Gadones. Gadones que conhece muito bem aqui o Autódromo de Curitiba. Treina aqui constantemente. Está correndo em casa, né? Já conhece todos os atalhos da pista e provavelmente já andou em todas as condições possíveis aqui nessa pista. Isso facilita bastante em comparação com outros pilotos que não andam tanto aqui. Você já vê o Mitico fazendo a passada. Vindo para cima do Fortunato e ultrapassando. Pedro Sampaio. Sendo apertado pelo Maurício Júnior. Pedro Sampaio que chegou para essa etapa com 116 pontos. Já somou também o ponto da pole position. foi agora para 117. Léo Tamburro tem 89. Maurício Júnior 84. E o Marcelo Skaff também já chegou no Tamburro aí. Já está botando pressão. Acredito que na reta eles já vão definir alguma coisa com relação a essa segunda posição aí, hein, Alê? Já vem o Skaff, ó. Para botar por dentro para cima do Léo. O Léo fecha a porta, se defende e se segura. Marcelo Skaff que é piloto da categoria Evolution. E o Skaff foi abusado em colocar por fora na entrada do S de baixa. Eu vou te dizer que nessas condições de pista lisa, ele abusou um pouco, hein, Alê? Franco atirador Marcelo Skaff. Essa moto vermelha, número 177. Piloto da equipe Racer X. Tem piloto no chão. Opa! Moto 251, Thiago Binkowski. Posicionou e aí vem o Highside, ó. E aí tomou o Ipom, literalmente o Ipom. Foi uma queda bem feia, Alê. Me parece que foi no mesmo ponto que o Mano Martins teve a queda no início. Provavelmente vão ter bandeira amarela de safety car agora, hein. Devemos ter procedimento de safety. São 10 voltas apenas para o final da prova. Aí você vê o Pedro Sampaio. Você vê atrás dele o Maurício Júnior. Tem mais piloto fora da pista. Que bom que o piloto já está em pé, já está... Ah, na verdade é o piloto, né? Chega a informação para a gente. O Thiago Binkowski, moto numeral 251. Se o pessoal conseguiu retirar a moto dele a tempo da pista, não vamos ter safety não, hein, Alê? Porque o piloto não vai precisar de atendimento. Já mostrou que está bem. Acredito que não teremos esse procedimento. Se o pessoal conseguiu retirar a moto. Não chegou para nós aqui essa imagem. E olhando aqui, ó, temos sim procedimento de safety. Ah, temos sim, é. Procedimento de safety. Daqui de onde a gente está, galera, a gente vê bem o PSDP, né? Que é o comando da direção de prova lá dentro da pista. Então, daqui a gente já sinaliza, a gente vê a moto. A moto está na pista ainda. Galera já vai levantando a mão, já vai aliviando, né? Você já vê ali o Léo. Você vê como a moto fica na pista. Tem peças da moto, inclusive, também na pista. E a galera pergunta, por que não entraram? Por que não tiraram o rápido? Pelo seguinte, as motos já estão esparramadas pela pista. Não tem como você arriscar entrar com um carro de serviço ou entrar com as pessoas na pista, com as motos na velocidade que vem e no risco que é, principalmente nessa condição de pista. Então, nessa, a direção de prova adota a medida de ter o procedimento de safety. As motos reduzem o ritmo, ou seja, elas vão demorar mais para chegar nesse ponto. E aí sim, a equipe faz o trabalho com toda a calma, com toda a tranquilidade. E mais importante de tudo isso, vê que o piloto está bem. Com isso, aquela diferença, sabe? Sabe aquela diferença de oito segundos? Olha a chuva. Olha a chuva aí, Mamute. E me parece que o Mano Martins está na pista. Eu acho que ele deve ter entrado, trocado de capacete. Provavelmente, essa posição não é a posição original dele. Ele tem uma volta, né? Ele tem uma volta a menos, o pelotão vai ter que ultrapassá-lo. Mas agora, com o reagrupamento aí, a gente vai ter novas brigas aí nessas divisões de curva, hein, Alê? E sem dúvida, aquela diferença de oito segundos que o Danilo Lewis já tinha, essa já era. Perdeu, não tem mais essa diferença. Classificação de pista. Danilo Lewis em primeiro, Marcelo Skaff em segundo, Léo Tamburro em terceiro, Pedro Sampaio em quarto, Maurício Júnior em quinto, Joélcio Mitico em sexto, Gilberto Gadones em sétimo, Júlio Fortunato oitavo, Mano Martins o nono, e fora da prova, o Tiago Binkonski. Você vê que a bolha ali da... Mano Martins está quebrada, está danificada com uma queda, né? Isso atrapalha bastante, principalmente na reta ali. Gera uma turbulência no capacete, o piloto acaba balançando mais a cabeça, o cansaço da musculatura ali aumenta bastante por conta dessa turbulência gerada pela falta da bolha. E não participam da prova, o André Veríssimo que acabou tendo ali um pequeno tombo, está tudo bem com ele, mas acabou não podendo participar da prova, foi na volta de saída de boxe que ele caiu. O Juliano Ferrante, por opção, Felipe Comerlato, por opção, o Fernando Minúsculi também, o Caetano Melo, o Rafael Risada e o Gui Brito. O Gui Brito treinou, mas o Gui Brito já correu hoje na categoria Copa Pro Honda CBR 650R, aumenta a intensidade da chuva nesse momento aqui em Curitiba. E lembrando a galera, enquanto a gente está em procedimento de safety, a cada três voltas em procedimento de safety, uma volta a mais nós teremos no total de prova. Mas eu acredito que nessa próxima volta aí já vai ter a relargada, né? Porque a moto já foi retirada de lá, né? As peças já foram retiradas, então o piloto está lá analisando o tamanho do estrago, né? Isso é importante aí para a família que está em casa também ver que o piloto está bem. Sem dúvida. O piloto... É. E vem a relargada. Vamos para a relargada. Está valendo, está valendo. Já começa tudo de novo. Já começa tudo de novo com sete voltas para o final da prova. Danilo Lewis larga bem de novo. E nessa, se o Mamute tivesse apostado no pneu intermediário, ele teria se dado mal. Porque molhou, choveu. Molhou, é verdade. Verdade. É o que eu havia falado. Nessas condições, estratégia pode ir por água abaixo, literalmente. Literalmente, para dentro do ralo. E olha o Marcelo Skaff para cima do Danilo Lewis, briga bonita. Moto 17, Moto 177. Olha o Leandro Burro tendo que chamar o slide, ó. Olha como é difícil de parar. Olha como é difícil de parar. Ah, teve que segurar. Perdeu muitas posições no Leandro Burro. É, o final da reta oposta é um lugar que a gente chega muito rápido. E provavelmente molhou bem agora, Ale. Já está em condições diferentes do que quando eles estavam em volta rápida. Isso muda totalmente o ponto de frenagem. A forma que você vai fazer a redução. Tem que ser tudo mais suave. A gente pode ver no Pinheirinho que a maioria dos pilotos entra com o cotovelo no chão e tal. Agora está todo mundo ali, como você fala, pisando em sabonete, né? Fica complicada a prova. O Deltan Burro se livra, né? Do Mano Martins. Mano Martins que tem uma volta. É. A menos, opa. Tem moto passando reta ali, hein? Sozinha ali. E passando sem piloto. É uma moto da Controllity. Ficou pelo caminho piloto. Acho que é o Mitico. Mitico. Joel Sumitico fora da prova. Joel Sumitico fora da prova. Já vem completando mais uma volta o Danilo Lewis. Já vai chamando o freio. Já vai posicionar mais uma vez para fazer a curva. Pedro Sampaio agora é terceiro colocado. Maurício Júnior é quarto. O Léo Tamburro é quinto. Gilberto Gatones o sexto. Menos de seis voltas agora para o final. Aí, ó. No S de alta. Tomou o Highside. E a moto simplesmente foi sozinha. Olha como o Mano Martins teve que tirar. E quase que a moto deu no Léo, hein? E quase que a moto deu no Léo Tamburro. A moto criou vida, né? Deu um passeio sozinho. Acho que o Mitico sentiu um pouquinho alguma coisa ali. Ele ficou deitado. Vamos esperar que esteja tudo certo. Para que não gere mais um safety também, né? Aí você vê Danilo Lewis. O líder da prova. Moto número 17. Ele que retorna depois de uma temporada. Correndo nos Estados Unidos. Um dos pilotos mais técnicos. do Moto Velocidade Brasileiro. Piloto de larga experiência. Piloto bom demais. E no piso molhado mais ainda. Já vem o Danilo quando passar. Serão cinco voltas para o final da prova. A gente percebe que o Danilo é um piloto muito agressivo, né? E ele também, a gente percebe na tocada dele que ele está tomando muito cuidado, né? Na saída da vitória. Você pode ver que a moto, ele procura deixá-la o mais em pé possível para que não tenha risco de escorregar de frente. Deve estar muito escorrega de apista. A sensibilidade nessas horas aí fica muito aguçada. Aí você vê toda a dificuldade da frenagem do Pedro Sampaio. Pedro Sampaio está correndo principalmente com o campeonato na mão, né? Ele que vem com 28 pontos de vantagem para cima do Léo Tangurro, que é o segundo do campeonato. E está à frente do Léo. E também à frente do Maurício, que é terceiro. Ou seja, não está ganhando essa prova. Tudo bem. O campeonato não acaba numa corrida só. Tem muito campeonato. O que não dá é para zerar, né? É, todo ponto é importante, né? Eu sei muito bem disso. Eu perdi uma etapa inteira, né? Por conta de problemas mecânicos com a moto. E agora estou tentando remar o máximo que dá. Então, todo ponto que eles conseguirem aí nessa corrida vai ser importante na final lá, em Interlagos, na última etapa. Aí você vê Pedro Sampaio, aí você vê Maurício Júnior. Menos de cinco voltas para terminar. Quando o líder passa, serão quatro apenas. 3.965 metros de percurso aqui em Curitiba. Faz a ultrapassagem o Maurício Júnior. E isso bagunça ainda mais o campeonato. Tira pontos importantes do Pedro. Mas o Pedro corre marcando o Maurício e marcando também o Léo, né? É, exatamente, né? Agora é fazendo curvas e fazendo contas, né? Fazer matemática mais de 200 por hora e pisando em sabonete, eu vou te falar, meu amigo. Não é para qualquer um. Aí o Léo, ó. Olha como o Léo chega para cima do Pedro Sampaio lá atrás, ó. Aquela é a imagem que vale o campeonato. É a batalha que vale o campeonato. Pedro Sampaio, Léo Tamburro. Maurício Júnior, os três, ó. Os três líderes do campeonato. Não na ordem de classificação, mas os três que batalham. Maurício Júnior, Pedro Sampaio e Léo Tamburro. Os três juntos. Menos de quatro voltas agora para terminar. O duro é falar para esses três aí, ó. Anda devagar. É, difícil. Mas o Tamburro está mostrando que está com um ritmo muito bom. Lembrando que ele chegou a sair, né, da pista. Teve quase uma saída de pista. Recuperou bem e está aí brigando com os outros dois. Mostrando que está com um ritmo melhor, hein. Três voltas e meio e a pouco mais de dez quilômetros para acabar a corrida. Batalha que vale o terceiro lugar geral da prova. Danilo Lewis foi embora. Abriu 3.6 em relação ao escape. O escape tem sete segundos para esses três. O Léo faz a ultrapassagem para cima do Pedro. Balança a moto do Léo Tamburro. Já vem para cima do Maurício. Já faz aproximação. Olha, por fora no S de alta. Por fora no S de alta. Na primeira perna foi abusado toda a vida o Léo Tamburro, hein. Botou a faca entre os dentes e falou. Se eu quero brigar pelo campeonato, eu tenho que ir agora. E aí para o Léo é interessante manter o Maurício entre ele e o Pedro, né. Aí de novo, ó. Por fora no S de alta. O Maurício vem numa linha e quando viu já tinha o Léo do lado de fora. Três voltas apenas para o final. Olha os três juntos. Olha o Pedro para fazer uma ultrapassagem dupla. Olha só, hein. Ultrapassagem dupla está bonito. Pega, está bonita a batalha. Não tem nada decidido entre esses três, hein, Alê. Ninguém é de ninguém. Está difícil até para falar o ninguém é de ninguém. Já vão descendo a reta oposta mais uma vez. Todo mundo calçando os pneus de chuva da Pirelli aqui em Curitiba. Olha o slide. Olha como já vem o Pedro. Já vem amando. A moto vai escorregando, a traseira vai servindo quase que como um neme, né. É, tem que controlar no freio traseiro aí porque nessas horas a moto quer ir para tudo quanto é lado, Alê. Já vão chegando no pinheirinho. Aí tem que trabalhar forte o freio. Esse é importante demais o trabalho da suspensão das motos, né. O trabalho de suspensão é importantíssimo numa condição como essa. É, exatamente. Isso foi um dos pontos até que eu conversei com o meu chefe de equipe, com o Pitico. Falei, pô, eu acho que hoje foi o acerto melhor que nós tivemos até hoje na minha moto. Porque a moto estava grudada no chão. Então, quando o piloto se sente assim dentro da pista, fica tudo mais fácil para fazer outra passagem, para frenar mais em cima. E vamos e convenhamos, né. O Pitico é rabugento, é bravo toda a vida, mas entende pouco de suspensão, né. Não tem para ninguém, né. O Pitico ali, ele faz aquelas caras dele, né, Pitico. Mas aí, no final das contas, ele vai lá e quando a gente tem um resultado bom, ele vai lá e gosta também. Pitico, o Mamute está dizendo isso fazendo um coraçãozinho com a mão para você aqui, tá. Pitico é uma figura. E vem o Pedro para fazer a passada mais uma vez para cima do Maurite. O duelo do momento. Briga que vale o terceiro lugar geral da prova. Pedro Sampaio, Maurite Júnior e Léo Tamburro, os três da mesma tocada. São duas voltas. Duas voltas para o final da prova. Aí você vê a moto 71. Gilberto Gadones na tela para você. Vamos com o Gadones, ó. Vai, Gadones, vamos. Vamos que eu vou junto contigo, piloto da casa. Esse conhece Curitiba como poucos. Curitiba que pode estar se despedindo no final desta temporada das competições. O autódromo pode estar se despedindo de todos os eventos, de todas as competições. É um autódromo que vai deixar saudade na galera, né, Mamute? Muito. Eu tenho uma relação muito especial com esse autódromo de Curitiba. O meu primeiro contato com pista foi aqui em Curitiba, como eu falei na entrevista do Volta Rápida ali. Mas eu prefiro não divulgar a data, né, para não me entregar. Não, não entrega, não entrega. Para não me entregar. Não entrega. Já vem, né? Sou piloto da Master. Aí a galera já cria. Mas eu disse na transmissão da corrida de vocês, e você vai assistir depois, que eu disse o seguinte, que o piloto da Master é o menino mais velho. É isso aí. É o meninão mais velho, só isso. Verdade. Última volta da prova para Danilo Lewis. Última tocada, último giro pelos 3.965 metros de Curitiba para Danilo Lewis. Gosta de andar na chuva, já venceu aqui. Sabe como é que é vencer e vem forte. Danilo Lewis para voltar com chave de ouro ao Superbike Brasil. Fez bem demais ao Danilo essa temporada fora. Aí o Pedro Sampaio, líder do campeonato. Aí você vê Maurício Júnior, aí você vê Lão Tamburro. Instantes finais de prova. Vem Pedro Sampaio. Na batalha pelo campeonato, não podia ter resultado melhor para o Pedro. Se ficar assim, tem muita corrida ainda. Já vão descendo a reta oposta. É a batalha do momento. Pedro Sampaio. Maurício Júnior e Léo Tamburro. Os 3 na mesma vibe desde o início da corrida. Metros finais. Menos de meia pista para terminar. Será que o Maurício vai dar o bote? Já vem por fora. Uma linha diferente. Pedro, Maurício, Léo. O Léo só na espreita. Só preparando o bote. E aí o Danilo Lewis. Uma curva separando o Danilo Lewis da vitória. Vem Danilo Lewis pelos metros finais. Vem Danilo Lewis para uma vitória incontestável. Piloto da Techville. Equipe Techville já no muro. Para fazer festa. Para agitar. Para comemorar. Passa. Danilo Lewis vence a prova. Voltou cheio de estilo, hein? Danilo Lewis vence a prova. Léo Tamburro está parado, hein? Está parado, Léo. Está parado, Maurício. Deu um enrosco, hein? Deu um B.O. aí, hein? Deu um B.O. Vamos ver. Os três. Os três. Ih. Escapou o Maurício. O Léo aparentemente escapou, né? Mas deve ter caído depois. Que estava parado ali a moto do Léo. É. Instantes finais de prova emocionante. Marcelo Escafé Cruz em segundo. Pedro Sampaio em terceiro. Só esses completaram a prova agora. Passa Júlio Fortunato. Quarta posição para Júlio Fortunato. Ninguém falou do baixinho. É. E ele veio, ó. Meteu quarta posição. Fez uma prova relativamente segura e chegou na quarta posição. Toda a festa do Danilo Lewis. Vibrando embaixo do capacete fazendo a sua festa. Comemorando. Marcelo Escafé vai com ele. Fim de prova. E fim de prova daquele jeito, Mamute. É, meu amigo. Só termina na bandeirada. Corridas são corridas e vice-versa, Mamutão. Mais ou menos isso. Mamute, mais uma vez, te agradecer pelos comentários da prova. Você vê aí o Gadones vindo para fazer a sua festa, para comemorar. E te agradecer mais uma vez. E nos vemos, se Deus quiser, no Potenza no dia 21 de novembro. Valeu. Exatamente. Obrigado, Alain. Obrigado a todos aí. Um beijo, Mário. Um beijo, Luca. E até mais. E amanhã, papo com Mamute. Papo com Mamute lá no meu canal do YouTube. Um grande abraço. E acelera. E os caras tentando fazer a moto pegar, ó. Vale ponto no campeonato, meu amigo. Não é fácil. Nem que tenha que passar correndo e empurrando, né? Imagens do Superbike Brasil, meu amigo. Aqui a corrida só acaba quando termina a festa do Marcelo Escafé. Você vai ficar com os melhores momentos da prova? E eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódio desse aí, ó. Danilo Lewis para fazer festa junto da família, junto da sua equipe. Ele que vem de uma longa temporada nos Estados Unidos. Valeu, galera. Eu volto já já. Galera, show! E aí E aí Obrigada. 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 Teremos o nosso pódium geral com os pilotos Danilo Lewis, Marcelo Scafi, Pedro Sampaio, Júlio Fortunato e Gilberto Gadones. Esses, os cinco que vão compor o pódium geral. Na categoria Proa, o pódium vai ter Danilo Lewis, Pedro Sampaio, Júlio Fortunato, Maurício Júnior e Léo Tamburro. Na categoria Evolution teremos Marcelo Scafi e Mano Martins. Marcelo Scafi e Mano Martins farão o pódium da categoria Evolution. Gilberto Gadones vai erguer o troféu entre os pilotos locais. Vamos. 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 Vamos iniciar as premiações com o pódium geral. Vamos. 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 Gilberto Gadones, na quinta posição. Cinco pilotos já posicionados, erguendo seu troféu. O quinto colocado, Gilberto Gadones. Erguendo seu troféu, o quarto colocado da prova, Júlio Fortunato. Pedro, erguendo seu troféu, o terceiro colocado, líder do campeonato, Pedro Sampaio. Erguendo seu troféu como o segundo colocado geral da prova, Marcelo Skaffi. E vencedor da prova, seja sempre bem-vindo de volta ao Superbike Brasil. Número 17, piloto da Tecfio Racing Team, Danilo Lewis. Troféu no alto, pilotos. Troféu no alto. E o brinde da vitória dos cinco primeiros colocados da categoria Superbike Pro. O brinde da vitória, hora de molhar, hora de molhar um pouquinho mais os vencedores do Superbike Brasil. Na sequência, faremos a premiação por categoria. Na categoria Pro, faremos a premiação agora por categoria. Lembrando que os pilotos deverão participar da coletiva de imprensa. Agora, premiação por categoria. Atenção, pilotos. Na ordem. Danilo Lewis em primeiro. Pedro Sampaio em segundo. Júlio Fortunato em terceiro. Maurício Júnior em quarto. E Leonardo Tamburro na quinta posição. Na categoria Pro, Danilo Lewis em primeiro. Pedro Sampaio em segundo. Júlio Fortunato em terceiro. Maurício Júnior em quarto. E Leonardo Tamburro na quinta posição. Peço a presença do Leonardo. Piloto Leonardo Tamburro. Vamos ao pódio. Erguendo o seu troféu. O quinto colocado. Leonardo Tamburro. Erguendo o seu troféu. O quarto colocado. Maurício Júnior. Erguendo o seu troféu. O terceiro colocado. Júlio Fortunato. Segundo colocado geral da prova. E mais líder que nunca do campeonato. Pedro Sampaio. E o vencedor da prova. Moto 17. Piloto Tecfil Racing Team. Danilo Lewis. Troféu no alto, senhores. Parabéns, pilotos da categoria Pro. Faremos agora a premiação dos pilotos da categoria Evo. Vamos receber na ordem. Marcelo Skaff em primeiro. E Mano Martins na segunda posição. Mano também. Outro guerreiro que teve que fazer uma corrida de recuperação. Bora lá. Sobe a máscara, Mano, por favor. Mano. 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 Erguendo o seu troféu, o segundo colocado, Mano Martins. Erguendo o seu troféu, o vencedor da categoria Evolution, Marcelo Skaff. E peço a presença do piloto Gilberto Gadones para receber o seu troféu como vencedor entre os pilotos locais. Gilberto Gadones, por gentileza, subindo no pódio e levando o seu troféu como piloto local participante desta prova. Subindo no degrau mais alto do pódio, ele que correu como piloto local, Gilberto Gadones. Troféu. Está difícil para ele pegar, Mano. Pega para ele, por favor. Isso. Erguendo o troféu com a festa. E dessa forma nós encerramos a transmissão da categoria Superbike Pro, que volta no Autódromo Potenza no dia 21 de novembro. Valeu, galera. Show! Obrigado. 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 Boa tarde para você aí de casa que acabou de assistir a Superbike Pro. Eu estou com ninguém menos aqui do que o vencedor da prova. Olha que moral. Danilo Luz. Danilo, cara, que prazerzado te entrevistar. Obrigado por aceitar o convite. E que prazer ter você de novo aqui numa etapa do Superbike Brasil. Você andou sumido. Primeiro, parabéns pela vitória, cara. Obrigado. É muito bom estar de volta. E aí, galera? Estou em casa aí acompanhando. E eu estava nos Estados Unidos, acompanhava quase todas as etapas. Quando não acompanhava ao vivo, acompanhava depois no canal. Mas eu estava com uma saudade imensa de andar no circuito que eu conheço bem. E, meu, tive vários problemas. O final de semana todo, achei que não ia dar pra ganhar. É verdade. Estavam falando que sua moto não estava tão boa, né? Meu, o painel dela apagou ontem, no primeiro treino classificatório. E eu não sei que marcha que está. Não sei o controle de tração, o freio motor, o mapa da ECU que está. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu estava com medo de chover e eu não consegui um bom acerto. Não consegui acelerar bem, brigar pra ganhar a corrida. Mas, graças a Deus, choveu. E a equipe fez um trabalho incrível. Minha equipe Tecfio recentinho. E conseguimos trazer a vitória aí pra casa na primeira corrida de estreia, de volta, né? Com certeza. Foi pra matar a saudade, né? Foi. Que corrida, você chegou a abrir 10 segundos, né? É, aí deu o safety, né? Aí eu falei, ai meu Deus. E o pneu de chuva, ele é igualzinho de seco. Tanto que pode ver que os pilotos caem na primeira volta mesmo. Na primeira e segunda. Você tem que esperar ele aquecer. E a gente não pode pôr ele no cobertor, senão ele tem um choque térmico. Você tem que esperar ele aquecer pra depois acelerar. E vários pilotos já saem do box acelerando e caem. Aí eu esperei uma volta e meia, comecei a pôr um ritmo mais forte. Aí já consegui uma vantagem boa de 10 segundos. E aí eu vi o safety e falei, ah, não. Aí o pneu deu uma esfriada no safety. Na primeira volta já balançou um pouco. Começou a apertar um pouco a garoa, né? E aí ficou difícil. Porque tava num misto de seco e chuva. Uma garoa que não vinha de vez. E pra mim esse é o mais difícil. Porque não fica nem molhado e nem seco. É horrível. Mas graças a Deus deu tudo certo e ganhamos. Mas é nessa hora que a experiência do piloto faz a diferença, né Danilo? Sem dúvida. Eu vi, você na verdade matou a curiosidade de boa parte das pessoas. Porque caiu o pessoal aqui no começo. E é exatamente isso que você explicou então. Era o pneu. Sim. Por mais que o piloto é rápido na chuva, ele tem que sair devagar, aquecer o pneu. Igualzinho o pneu de seco. Se você sai sem cobertor, ele demora umas duas, três voltas pra aquecer totalmente. E o de chuva é igualzinho. O pessoal já saiu com muita sede ao pote. A primeira volta eu tomei... Na real teve duas voltas antes da largada. É, exato. De meio que de reconhecimento. Porque a gente não teve nenhum treino na chuva. Se tivesse algum treino na chuva, não teria essas duas voltas. E na segunda volta eu já... Na saída do pinheirinho eu tomei uma escorregadinha. Eu falei, opa. O pneu não tá aquecido o suficiente. Vamos devagar na primeira volta. E graças a Deus eu consegui terminar sem... Eu tomei umas escorregadas. Principalmente nas três últimas que a garoa apertou. E nos pontos que eu sabia que tava um pouco mais seco. Que dava pra abusar um pouco mais. Eu tomei umas escorregadas e falei, opa. Vamos segurar que ainda tem... Eu vi a placa de cinco, quase seis segundos do segundo. Falei, bom, a gente pode diminuir o ritmo. Ele só não pode me passar. Aí a última volta eu fiz na pontinha do dedo e trouxe uma vitória pra casa. Que bom. Esse que importa, né? Eu queria primeiro também agradecer o pessoal da sua equipe. Que emprestou é de quem esse daqui? É meu companheiro de equipe. Inclusive a gente dividiu a moto no final de semana. Porque desde a segunda etapa a moto dele estourou o motor. É uma BMW S1000RR original. E estourou o motor. A BMW tá vendo lá se vai dar garantia ou não. E desde então ele tá andando com a moto que o Vinicius, que é o meu chefe de equipe novo, comprou pra mim correr. E, meu, ele falou, Danilo, pelo amor de Deus. Não vai cair com a moto, hein? E ele também. Eu falei, meu, eu faço das suas palavras as minhas. Porque a gente tá dividindo a moto. Mas graças a Deus ele foi bem. Eu também fui super bem. E é isso aí que importa. A gente trouxe a moto pra casa. Ótimo. Falei isso errado. E, Danilo, você falou que tava correndo no exterior. E qual campeonato você tava correndo? Eu tava nos Estados Unidos competindo no Campeonato Moto América. E, meu, aprendi muito esse ano. O ano passado e esse. O ano passado eu ainda corri com a moto emprestada do Edson Luiz, o Mamute. Sim, sim. E esse ano ele apenas patrocinou a gente. Conseguimos comprar uma moto nova. Tamo pagando lá, financiadinha a moto. Mas, graças a Deus, a gente foi muito competitivo. E, meu, peguei uma bagagem enorme. Aprendi muito. Tem bastante portas abertas lá. Conquistamos, meu, todos os brasileiros que estavam lá. Eles são voluntários na nossa equipe. Que a equipe é eu, Deus e meu pai. O Carlão. Será que ele tá assistindo a gente? Tá, certo. Abraço pro Carlão. Carlão, que figura, hein? Carlão é gente boa demais. E, antes, o apelido dele era Gordão, né? Agora ele é ex-Gordão. Porque ele perdeu 60 quilos lá. Ô, louco. Todo mundo vai pra lá e engorda. Ele fez ao contrário. Ele fez o caminho inverso. Ele tá de parabéns. Caramba, parabéns, Carlão. Olha aí, ele vai vir pro Brasil algum dia ou não? Não, ele tá esperando a documentação dele de trabalho sair. Enquanto ele tá em processo, ele não pode vir. Tá. Mas a gente te espera aqui, Carlão. Pode deixar. Seu lugar tá guardado. É. E, meu, o Magrão me ajudou muito lá. O Li, o Pita. Meu, o Portuga, que é o Ricardo lá. Um português que trabalha na oficina. Muita gente, meu. Se eu for ficar falando todos os nomes, eu vou ficar até amanhã. O Vini. Nossa, meu, demais. O pessoal lá. Todos que eu conheci brasileiros são nota mil, velho. E eles tiram do bolso deles pra ajudar a gente. Me ajudam num par de pneu. Porque o valor que tá o dólar em vista do real. Sim. Tá surreal, né? Tá um absurdo. Tá complicado. E meu pai que fez essa loucura falou, não, vamos pra lá competir. E graças a Deus eu fui, deu certo. Se destacamos bastante. É um campeonato que tá muito forte também, de nível, de nome, tudo. E se Deus quiser, o ano que vem eu vou tentar... Tamo tentando o patrocínio pra ficar lá e aqui. Aham. Fazer os dois bem feitinhos pra brigar pra ser campeão. Em ambos. É, isso é importante. E o pessoal que espera te ver mais vezes no Superbike, assim como eu, que sou um grande fã. Ah, obrigado. A gente se encontra em Potenza? Em Potenza, sim. Você vai estar em Potenza? Eu vim pra fazer as três últimas décadas. Ah, é? Então internado você tá também. Eu só não fiquei indo e vindo dos Estados Unidos, porque a fronteira fechou. Aí eu tive que optar ou pra... Ah, por conta do Covid, né? Sim. E tanto que eu fiquei de quarentena no Paraguai, pra poder entrar nos Estados Unidos. Meu, foi uma doideira. Mas graças a Deus deu tudo certo. E Potenza vai ser meu aniversário dia 20 de novembro. Ah, é? Ô louco, mais um aniversariante no Volta Rápida. Foi aniversário do Alex Godoy. Ah, verdade. Mais um abraço pra ele. Oh, abração, Godoy. E aí lá em Potenza vai ser seu aniversário. Se Deus quiser, é tentar brigar lá, dar um show, terminar entre os três lá. Quem sabe até a vitória vai ser um presentão. Com certeza, com certeza. Mas é uma honra estar de volta aqui no Superbike. Vocês todos, não é porque eu tô na frente da câmera, não. Me trataram super bem. Foi uma recepção incrível aí. E, meu, é uma honra estar de volta. Falar a minha língua, né? Que eu tô apanhando bastante pra aprender o inglês. Eu fui pra lá, não sabia nada. Caramba, foi com a cara e com a coragem, então. Mas, graças a Deus, com a ajuda de muitos brasileiros lá, eu tô pegando um pouquinho mais de inglês. E vamos estudar pra aprender ainda mais, né? Pra falar fluente já o ano que vem. E os planos pro futuro, é continuar participando de campeonatos no exterior? Sim. Eu quero fazer o ano que vem bem feito nos Estados Unidos. Pra tentar abrir uma porta na equipe oficial lá. Legal. Já tem alguns rumores lá, só que tem que ser campeão pra tentar... Pra não queimar cartucho. E, se não der certo lá, eu acho que a gente tá com nível bom pra tentar algo no Mundial. Ah, legal. No World Superbike, que é... Não que é mais fácil que o Moto 2, no MotoGP. Mas, eu acho que é um pouco menos difícil. Ou na Supersport, ou na Superbike mesmo. Vamos ver. Que Deus vai preparar aí. E você falou em abrir portas. Eu acho que você é um cara importante não só pro Superbike, mas também principalmente pra sua equipe. Sim. Eu tenho a sua irmã também. É, a Gabriela. Pro pessoal mais novo. Não, o pessoal da Junior Cup não sai do meu box. Todo mundo ali me adora, graças a Deus. E todos vieram falar que estão me seguindo, que acompanharam a nossa temporada lá no Moto América. E que estão muito felizes de eu estar de volta aqui no Superbike Brasil. Que não via a hora de eu acelerar de novo aqui com vocês. E sim, eu ajudo todo mundo que vai no meu box, até mesmo o concorrente. Eu falo, ó, eu faço assim, assim, assim. E, meu, eu acho que a disputa tem que ser dentro da pista. Com certeza. Acertar a moto melhor e dar um show pro público aí que tá em casa assistindo, né? E aqui presente também. Com certeza. Agora, tu tava com saudade. Nossa, demais. O ano passado eu tava triste, né? O autódromo sem público. E é uma pena que agora vai... Aqui vai... É a última corrida, né? Ó, eu não sei. Tá um boato. Tem boatos, ó, tem boatos. Eu não sei, não sei te dizer, mas eu ouvi essa história. Mas uns dizem que não, é certeza, assim. Mas eu gosto bastante daqui também. A cidade é... Apesar do frio, viu, pessoal de Curitiba? Vocês são muito legais. Mas a cidade é muito fria, né? Sim, sim, sim. E aqui tô passando frio, inclusive. Imagina, ainda bem que eu tô de macacão. Se fosse em Goiânia... A gente conversou isso, inclusive. Falei, ó, meu, Danilo, ó, depois da sua corrida... Eu, ó, que nem sabia que ia ganhar, né? Mas a gente já combinou antes, falou, ó, depois da sua corrida vai lá, você vai aproveitar que você tá de macacão e não vai passar pro trio. Não, realmente. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? pra não ganhar com cara de alto nível como você. Obrigado, sem palavras. É... É um prazer. Eu desejo todo sucesso, tanto no Superbike, quanto na sua carreira no exterior. Um abraço pro Carlão, pro pessoal da Techfield. É... E agradeço também o pessoal que emprestou o guarda-chuva pra gente não se molhar aqui. É uma honra estar de volta. Só tenho a agradecer a todos vocês, a todos os meus patrocinadores. Pode falar o nome deles. Pode falar pelo menos alguns. A Techfield, que são os três principais meus. A Techfield Filtros, a... Alpha X Plus e o Macacões 2 MT, que deram a maior força esse ano todo. E tem vários apoios, a Shark, G-Scape, tudo. E, meu, só tenho a agradecer a todos eles, que sem cada um deles nada disso aqui seria possível. E, sem contar, toda a minha equipe Techfield Racing Team, que fez um trabalho incrível. Fez e faz sempre. Dão o sangue pra mim, tá aí, dando o meu máximo. E essa vitória vai pra eles. Tá ótimo, olha aí. Abriram-se os portões. É, vai andar 600. É o pessoal da 600 agora? É. O pessoal da 600 na pista. É, a gente fica por aqui. É, vocês continuam acompanhando a Super Sport 600. Vai ser uma corridona o Theo. Theo, Theo. Theo Mana. Vai aí também. Theo Mana é da sua equipe, da Techfield, né? O meninão é monstro. É, é monstro. Polho no seco e vai dar trabalho na chuva. Vai dar trabalho na chuva. Ele vai largar em P1, né? Vai. Foi pole. Aham. Então, boa sorte ao Theo Mana também, com o peiro de equipe do Danilo Luz. E a gente fica por aqui, pessoal. Abraço. Tchau. Abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.